Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? O episódio de ontem o YouTube bugou, velho, então vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal, galera. E, mano, se vocês querem um episódio de meia hora, velho, deixem muitos likes aí embaixo, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ei, 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 acorda! Ai, oi! Oi, você tava dormindo em cima da geladeira? Ai, eu tô tão cansado que eu acabei dormindo em cima da geladeira. Ai, meu Deus. Ah, não, eu não acredito nisso. Por que você não acordou? Eu tô com sono. Que sono? A gente tem que ir em busca do plano lá. Ai, é verdade, eu tinha me esquecido, eu acho que eu tô tão cansado com esse negócio do meu pai, do... Ai, esse negócio que eu tô até dormindo errado. Ai, seu olho tá meio diferente. É, eu tô mais... Parece que eu tô mais animado, né? Ai, não sei. Meu Deus, seu olho é muito azul. Ah, tá, tá, para. A gente tá se distraindo muito. Tá, você me acordou, então quer dizer que você tem um plano já, né? Hum... A gente tem que ir em volta por aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Acho que por aqui pode ter coisa, alguma coisa sim. Não, sério que você me acordou, você não tem nenhum plano. Claro que não, né? Ai, meu Deus do céu, você não tem nenhum plano mesmo. Você me acordou só pra gente... Você que... Você que era o principal cara que sabia das coisas, então... Você tem que saber do plano maior. Ai, tá, deixa eu pensar, ó. O que a gente sabe é que o meu pai tá com o Mewtwo, trabalhando com o Mewtwo, e que ele tá tentando fazer o Mewtwo novo, né? Aham. Então quer dizer que se ele não tiver o meu Mewtwo, ele não consegue reviver o Mewtwo antigo. Hum... É verdade. E tem mais algum... Alguma coisa que você sabe sobre esses Mewtwo? Ah, é. Acho que você já sabe que a Bonnie tem um também, né? Hum... Então... Hum... Então pode ser que ele queira juntar os poderes dos dois, pra formar um Mewtwo super poderoso! Ah... Só que eu sei um lugar onde que esse Mewtwo não consegue entrar fisicamente. Sério? Que lugar é esse? É a Ilha dos Lendários. Pode ser que eu possa deixar ele lá. Ilha dos Lendários? Existe isso? Existe. É uma ilha que tem muitos Pokémon lendários. Eu capturei o meu Lug e o meu Raikwaza lá, pra batalhar contra o Mewtwo. Nossa, eu tenho que ir lá! Não, não... Será que tem... Eu não posso te contar onde é. Ah, não pode. Por quê? Ah, eu vou acabar te contando, né? É. Será que lá tem um Articuno? Tem, eu vi muito. Minha mãe tem um Articuno. Ai, eu falei. Hum... Sua mãe tem... Sua mãe é também treinadora? Ai, a minha mãe não é uma treinadora, digamos assim. Mas, é, ela tem alguns Pokémon, sim. É, ela tem um Articuno, então... Nossa! É, mas não fala pra ninguém! Não, relaxa. Eu sei, eu sou seu amigo. Relaxa. Eu não vou fazer nada. Então, meu plano pode ser o seguinte. Já que eu sou o treinador do Mewtwo e a Bonnie é treinadora do Mewtwo dela... Se a gente ficar preso na Ilha dos Lendários... Nada acontece. Só a gente vai sumir. Hum... Será que vocês vão ficar escondidos mesmo? Assim mesmo? Hum... Será que é um bom plano? Eu não sei. Tem que conversar com ela. O duro é o ginásio dela, sabe? Eu acho que o jeito é a gente enfrentar o Mewtwo, eu acho. Mas se vocês querem ficar escondidos lá, vocês querem fazer alguma coisa lá? Ah, eu não sei. Tá, a gente tem que pensar. Mas isso aí é o último caso. É o plano B, tá bom? Ah, beleza, então. Tá, agora a gente tem que pensar no plano A, né? Tá ficando de noite. Quanto tempo eu dormi? Bastante tempo. Era seis horas da tarde quando eu cheguei ali. Ah, tá. Então vamos continuar a nossa busca, vai. Ah, não é pra cá. Não é pra outro lado. Aqui não tem nada. Ai, meu Deus. Eu precisava achar alguma coisa. Alguma coisa que fizesse me lembrar do meu pai. Que meu pai conseguisse voltar a forma dele. A ficar nas memórias dele. Só que eu não sei de nada. Ai, meu Deus. O que a gente pode fazer? Ai, a gente tem que... Vem pra cá. Vem pra cá. Pra onde? Vamos por quê? Aqui. Onde? Onde? Aqui. Beleza. Aqui deve ter... Ah, não sei, não sei. Peraí, procura aí que eu vou procurar aqui, tudo bem? Ai, tá bom. Mas parece que não tem nada. É só as mesmas coisas de sempre. Nunca tem nada. Um centro Pokémon. Ai, nunca tem nada. Casa normal. Não vai ter nada demais. Ei! Ei, volta aqui! O que foi? Vem cá! O que foi? Esse carinha aqui apareceu do nada aqui, ó. Parece que ele sabe de alguma coisa. Hã? Olha aqui. É um Pikachu normal. Eu sei, mas ele... Ele... Sei lá, ele olhava pra mim estranho. Pera. Pera. Meu Deus. Esse... O que que foi? O que que foi? É o Pikachu do meu pai. É o Pikachu do seu pai esse aí? É o Pikachu do meu pai. Meu Deus, eu tenho que passar pra lá. Eu tenho que passar pro outro lado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, que droga. O que que é? Calma, pera, pera. Vem cá. Vem cá. Vem. Boa, 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 boa. Eu vou tentar capturar ele, porque ele não tem pokebola. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. Posso ter que eu conseguir pegar ele e fazer meu pai recuperar a memória com ele. Tá, tudo bem. Vai. Ah, ele tá me irritando. Tá, tudo bem. Só que eu não posso atacar ele. Se eu derrotar ele, eu tô ferrado. Eu vou ficar atacando Ultra Ball nele mesmo. Já que ele não tem pokebola, ele pode entrar na minha e eu posso fazer ele falar com meu pai. Meu Deus, ele entrou rapidão. Esse aí é o Pikachu do seu pai, então? É o Pikachu do meu pai, mas ele parece que tá mais fraco. Pikachu! Ele tá tentando... Ó, ó, ele falou, tu viu? Ele falou. Ele tá tentando mostrar pra gente alguma coisa, algum caminho, não sei. Ó, olha só, alguma coisa na água, tá vendo, ó? Ó, caminhando na água. Ah, eu não sei. Calma aí. Pular ali, ó, ele não consegue subir na água. Tem alguma coisa com isso, ó. Água e não consegue subir. Água e não... Tá. Água e não consegue subir. Será que... Ah, eu não sei o que isso aqui significa. Hum... Água... Ele pulou na água e não consegue subir. Hum... Será que tem alguma coisa? Talvez, acho que eu significa... Significa que vocês acham... Que vocês não podem ir pra ilha. Eu acho. Tá vendo? Se vocês pular na água, vocês não vão... Conseguir subir de volta. Será? Talvez é isso. Mas tá. Pelo menos a gente encontrou o Pikachu do meu pai. Que vai servir muito pra gente. Porque o Pikachu era o melhor amigo do meu pai. Então quer dizer que se a gente mostrar o Pikachu pra ele... 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 Talvez... Será que ele vai lembrar? Por causa do amor dos pokémons? Só que tem uma coisa. O quê? Se a gente não conseguir fazer ele voltar à memória... A gente vai estar meio ferrado. É que a gente vai ter que enfrentar os pokémons... Meio que... Diferentes dele. Eu vou treinar... Eu vou ter que levar todos os meus pokémons... Então pra lá. Você só se tá com um aí? Tô com dois. Qual você tá aí? O Slowking... E o Charizard. Ah, então a gente tem que pegar mais. Eu também tô com poucos aqui. Vamos lá pra casa então pegar. Que a gente pegue e parte pra lá já. Muito bem. Beleza. Vamos pra lá. Vamos, vamos. Ai, que bom que a gente conseguiu encontrar o Pikachu do meu pai. Eu nem acredito nisso. É verdade. Ai, isso vai ser muito bom. Só que... Se a gente não conseguir fazer meu pai voltar à memória dele... A gente tá muito ferrado. Muito ferrado mesmo. É, é... Mas eu acho que... Será que o amor dos pokémons vai ser mais forte que isso? Ai, eu não sei. Eu espero que sim, mas... Não é só o amor dos pokémons. É o amor do... Da... Da esposa dele. Do filho dele. Tudo isso. Se ele não voltar, o meu pai já era. É verdade. Ai. Ai, tá. Tá, então tudo bem. Eu vou em casa. Eu tenho que falar com a minha mãe. Porque eu vou fazer ela ir comigo também. Porque é três... Três coisas a favor da gente, sabe? O filho... O Pikachu e a minha mãe. Então, se ele voltar, ele vai voltar dessa vez. Senão... Eu acho que vai ter que se fazer o plano da... Da ilha mesmo. Hum... É verdade. Mas tem certeza? Lembra aqui que o Pikachu acho que dizem. Não, mas... Pensa comigo. Eu e a Bonnie vai estar se sacrificando, mas pelo menos todo mundo vai estar salvo. E o... E o Mewtwo não vai reviver. É verdade. É a primeira vez que eu venho aqui. Onde é que é a sua casa? Ai, a minha casa é aqui, ó. Agora eu tô morando sozinho. E minha mãe mora aqui, ó. Hum... Ah, sua mãe mora do lado. Sim. Ai, meu Deus. Eu ouço. O quê? Meu Deus. É... É um Mega? Não, calma. Não vai, não vai, não vai, não vai. Calma, calma, calma. O quê? O Pokémon Mega Evoluído tá sendo treinador. É os Pokémons do Mewtwo. Meu Deus, temos que correr. Aê. Corre, corre, corre. Será que ele tá observando a gente? Não correr do Pokémon. A gente tem que correr contra o tempo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, tá. Pega os Pokémons e já vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Ah, já peguei, peguei mais um. Tá, tô pronto, tô pronto. Ai, eu não tenho nenhum aqui agora. Eu acho que os todos estão fracos. Ai, agora o que eu faço? Vou ter que usar só esses dois. Seguinte, você quer algum Pokémon emprestado meu? Ai, pode ser. Me dá qualquer um. Tá, vamos lá então. A gente tem que ir na máquina de troca, então. Tudo bem. Tá, então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Seus Pokémons Mega Evoluízes vão voltando. A gente tá ferrado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos.